Vamos lá! Vamos lá! Ai, mi vida! Ai, mi vida! Que se me va! Que se me va! Que se me va! Hola! Hola! De Sevilla han venido Varios pintores Tram, 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 tram Para pintar la vida De los dolores Tram, 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 tram Que bonita mi ama Boda No tiene pared ni mare Te crío en el confusión Amparo Es lo que más me gusta de ella Que sabe lo que hace Ay, ya era enfermo Ya era enfermita Buscaba dinero Dinero yo soy tan andado Yo lo busco y no lo hago Allí, ya mí lengua le se unó Allí, ya mí lengua le se unó Allí, ya mí lengua le se unó Allí esta gente é capaz de se falar Oh, 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 oh E uns dizem que não há outro que pare e outro que pare E uns dizem que não há outro que pare e outro que pare E uns dizem que não há outro que pare e outro que pare E uns dizem que não há outro que pare e outro que pare Aqui está o lío formado Ela é Reyes Carrasco Acompanha na guitarra Paco León a las palmas José Vidal E Manuel Bellido Al cajón Nuestra Antonio Toronel E sua mãe, Alcante Maria José Carrasco Aplausos para eles também Querida Reyes Paso ao frente Tomem você o escenario Não sei se estou por dizer A mãe se quer que dá Maria José te quer que dá Ou deixamos a menina sola La deixamos sola